Casa pra se respeitar Crioula é meu tambor E lua é na ginga do meu lugar Portelho é pa'obá E o cor que há do meu amor Aço e bando A tereia do chá Pra poeira levantar Crioula é meu tambor E lua é na ginga do meu lugar Portelho é pa'obá Quem gira por ele Prepara o terreiro Prepara O terreiro separa no furo A malca baixou nos direitos Em nossos eleitos A gente cultua No mesmo presente Saber Raiz simponente Carmeira Serente Nós temos muito O elo sagrado De aê e ovo Casa pra se respeitar Meu pa'obá Oba, cala, colo, fé, batucada, maré Pra minha gente de fé Aê e aê Aê e aê Aê e aê põe a lua no coitê E dando Oba, cala, colo, fé, com Tempa, batucada, maré Pra minha gente de fé Aê e aê Nessa vilonga Põe a lua no coitê E dando Salva mamãe, vivo meu samba frio Mata minha sede de axé, faz o meu escoce Moringa, tem que andar, vou rendar o sentimento Esquece, que sempre tem fundamento Artista, formando, herança de frito Coragem no levo Eu vou beber de tensa, tem que morrer Na madeira do cajão, coxá, larga Nossa, azul e vana, venho e sou o olhar Azul e vana, vagueira e arruxá Pra poeira recortar, de crioula é meu amor Eu vou a ela, siga no meu lugar Porteira paolá, me contar do meu amor Azul e vana, vagueira e arruxá Pra poeira levantar, de crioula é meu tambor E lua é a ela, siga no meu lugar Porteira paolá, quem gira pro meu amor Preparo o terreno O terreiro separa no cu A paolá, baixou no chileiro Em nosso cileiro, a gente ventura Do mesmo presente saber Raiz imponente Na primeira semente Nós temos um mundo em nosso cileiro, o ano sagrado O ano sagrado, jaiê e o mundo Casa pra se respeitar, meu mal Oba, pra lá, com o ferro, a tuca da morena Pra minha gente tiver Pra mim, a gente tiver Aiei, aiei, essa meronda De mão de amarrar, de mão de amarrar No ar, no coitê, e tentar Essa luba mama, e por meu samba purica E por meu samba purica Mata minha ser, que é ser, mas meu chancé Purica, que tenta Acorrentar o sentimento, esquece E se liberta o arredo Matisse o urbano, terraça de peito Coragem no levo Toda a resistência tem que morar Na mangueira, na jantar, xoxala Força africana, vem nos sorrular Aço e branco, a quereira lutar Pra ponteira refletar De crioula, meu amor E lua é, nas vingas do meu lugar Porteira palomar, no fogão do meu amor Aço e branco, a quereira lutar Pra ponteira refletar De crioula, meu amor E lua é, nas vingas do meu lugar Porteira palomar, no fogão do meu amor Aço e branco, a quereira lutar Pra ponteira refletar De crioula, meu amor E lua é, nas vingas do meu lugar Porteira palomar, vem gira, meu amor 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 Valeu 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 Obrigado.